Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. A futura geração de consoles promete jogos incríveis, poderes extraordinários e principalmente uma grande pergunta. Qual deles será que vai ser melhor, hein? Pois é, jovens, pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje a gente vai ficar por dentro das 4 razões ao qual provam que o Xbox Series X será melhor que o Playstation 5. Mas calma lá, tá galera? Em breve eu também vou fazer as 4 razões ao qual o PS5 pode superar o Series X. Então bora lá saber, porque o vídeo só começou. Pra começo de conversa a gente precisa entender, seja você jogador de Playstation ou não, é que quando se trata de retrocompatibilidade, a Microsoft vem dando uma aula pra qualquer tipo de console concorrente. A marca Xbox tem se preocupado cada vez mais não só com os jogos da atualidade, como também jogos que já foram lançados nos consoles anteriores, como o Xbox 360. E como também vai acontecer com o Series X. E mesmo que você diga, eu não compro console atual pra jogar jogo antigo, Saiba que você não é o centro do universo, como a gente mesmo sabe, gostos são infinitamente diversos. E entre eles, a vontade de jogar um clássico sempre existiu em uma grande diversidade de gamers. E sabendo disso, o Xbox vem fazendo um trabalho espetacular nas plataformas e vai se tornando ainda mais brilhante, dando a disponibilidade de você com o Series X jogar com o seu amigo que tem um Xbox One. Estabelecendo então um ecossistema pra vários jogadores, ao invés de uma experiência de jogo limitada, como funciona nos consoles do Playstation. E provavelmente também vai funcionar no Playstation 5. O próximo grande e promissor passo da Microsoft é focar no conhecido projeto X-Cloud, que pra quem não conhece, se trata de jogos em nuvem, galera. A intenção aqui é que mesmo se você não tiver um Xbox One, você pode jogar o que é exclusivo do console por meio do aplicativo Xbox em um PC com Windows 10. Mas se ainda assim você não tiver PC ou um Xbox One, você também vai poder jogar alguns jogos do Xbox, como o Halo The Master Chief Collection. E apesar desse projeto estar em fase beta, o lançamento oficial está prometido para o final de 2020 e vai ser incluído como parte do Xbox Game Pass. Desde que você tenha uma internet com velocidade significativa, o X-Cloud vai te fornecer acesso aos jogos do Xbox One, mesmo se você estiver jogando em um smartphone ou laptop com pouca energia. Ou seja, tudo isso significa que o Xbox está se tornando mais do que uma única plataforma, e sim um serviço grandioso de jogos em nuvem. O projeto X-Cloud não significa que a gente não vai ter mais a necessidade de novos consoles para ser produzidos, tá galera? De fato, a Microsoft mesmo já mencionou que outros consoles estavam a caminho, ou melhor dizendo, o falado projeto Lockhart. Essa versão vai ser uma versão mais barata do que o Xbox Series X. E eu sei que você vai falar, ah, mas o PlayStation 5 já tem isso. Não, ele não tem galera, e eu vou te explicar por quê. No caso do PlayStation 5, ele tem apenas uma versão digital do console, ou seja, a diferença é somente que usa disco físico e o outro não, entendeu? Aqui no caso do Lockhart do Xbox, se você não tiver tanta grana para investir no Series X, fica tranquilo. A Microsoft está criando o Lockhart exatamente para suprir gamers que não queiram gastar tanto, e ainda assim, pular para uma próxima geração de consoles. A diferença aqui funciona da seguinte maneira. O Series X sendo mais poderoso, vai custar muito, obviamente. Afinal de contas, ele tem a disponibilidade de jogos a 4K e suporte a 120 frames, além de vários outros fatores. Já o Lockhart, além de ser totalmente digital, ele vai oferecer uma maneira mais econômica na sua composição, com promessa de ser 200 dólares mais baratos, que sem dúvidas, já é maravilhoso. Resumindo então, o Lockhart é basicamente o Series X, ele só não vai ter leitor de discos físicos, então provavelmente o preço vai ser bastante acessível. Para finalizar, e sim né jovens, o fator mais importante que diferencia o Xbox do PlayStation 5 é o seu poder. Apesar de não ter um SSD exclusivo como o PS5, o Xbox Series X contém uma poderosa GPU, que promete um desempenho brutal, além é claro de um sistema de SSD também, tá? E uma refrigeração muito bem projetada. O Series X promete seu ápice do poder, como foi o One X, e esse é mais um dos fatores que, acredite você ou não, é melhor do que o PlayStation 5. E claro, sem esquecer do design bastante inteligente, que é a Microsoft Optuno Series X, esse design de torre mostra claramente que a empresa está focada em dissipar bem o calor do console, para que ele não tenha problemas com superaquecimento. Afinal de contas, o poder do bicho é bem cabuloso, tá galera? E uma boa engenharia de resfriamento é muito bem-vindo. Pois é, hein jovens, a Microsoft está bastante empenhada em trazer um console revolucionário, não só em jogos exclusivos, como também em serviços que vão fazer toda a diferença na hora de escolher um console, principalmente no futuro, né? Mas e aí, vocês estão ansiosos para pegar esse monstro aqui? Enfim, em breve eu trago um vídeo desse aqui também, se tratando de PlayStation 5 e algumas razões do porquê ele pode se sair na frente do Series X no seu lançamento. Se gostou do vídeo, já solta aquele tapão aí no like para fortalecer o canal, e principalmente, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder absolutamente nada. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho